Olá pessoal, autorelojaria.com.br na área Hoje eu estou mostrando para vocês o Invicta 32266 da linha Specialty Banho todo polido, muita gente gosta de relógio com banho polido ao invés de ser escovado Esse no caso aqui, ele não tem nenhum detalhe escovado, ele é todo polido Tanto a caixa aqui na lateral, quanto a pulseira Não tem nenhum detalhe escovado Ele é coroa de rosca, ou seja, e ele é automático também O calibre dele é o NH35A, está vendo? NH35A com 24 rubis Ele tem uma resistência excelente de até 500 metros de profundidade, como vocês podem ler aqui na tampa traseira Mostrador muito bonito Esse mostrador dele aqui é estilo pedra de onyx, eu não sei qual pedra é Esse aro aqui é um aro fixo também, com essas pedras aqui fixas, muito bonito, bem diferenciado Mostrador texturizado, preto Aqui ó, para você ajustar a hora do relógio, você desenrosca aqui da caixa, a coroa está travada Tá vendo? Chegar ali perto ali ó, tá vendo que ela tem uma rosca ali, então quando você voltar o relógio, você tem que rosquear ele né pessoal? Para que ele fique vedado, beleza? Estava com outro relógio no pulso aqui, deixa eu tirar para colocar a medida Esse modelo aqui, infelizmente já esgotou A gente não tem mais dele a pronta entrega Mas quem quiser acompanhar o nosso canal no Telegram aí, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Deixar o link aqui abaixo Que as novidades como esse modelo aqui apareceu lá em primeira mão, a pessoa comprou por lá Então se você quiser participar do nosso canal no Telegram, o link do canal está aqui abaixo Ou se você quiser participar do nosso WhatsApp, eu vou deixar o link aqui abaixo do WhatsApp Ou você pode adicionar o nosso número aí, que é 16981142823, tá? Então depois que eu fiz o procedimento aí de puxar no segundo estágio, você vai ajustar o ponteiro de hora e minuto Note que o ponteiro de segundo parou ali, porque ele tem aquela função Hack System Ou seja, o ponteiro de segundo ele para para você poder ajustar mais precisamente com o relógio digital, tá? Se eu voltar aqui no primeiro estágio, ele começa a funcionar novamente, tá vendo? E se eu puxar no segundo estágio, o ponteiro de segundo para para você acertar mais preciso com o relógio digital Se você deixar o ponteiro de hora e minuto no quadrante de baixo O que eu falo no quadrante de baixo? Quando você coloca o seu dedo, o ponteiro de hora e minuto está no quadrante de baixo Você consegue usar a função passe-rápido desse relógio O que é função passe-rápido? Função passe-rápido é quando o calendário você consegue mudar ele rapidamente sem a necessidade de girar 24 horas Então você volta aqui o estágio zero, puxa bem devagar para chegar no primeiro estágio E gira no sentido anti-horário aqui, tá vendo? Aí o calendário está pulando lá, beleza? Depois de feito esse procedimento aí de ajuste do calendário, hora e minuto Você pressiona novamente e gira até travar na caixa Aí você vai fazer que o relógio vai estar vedado, tá? Então aqui ó Aí vai estar vedado Vou colocar aqui, passar a medida do relógio Ele mede 51mm de diâmetro, sem contar a coroa Se você for contar a coroa ele vai para 56.1 Se você for contar a espessura ele vai para 17.9 Beleza? Vou colocar ele aqui no pulso para você ter uma noção de como que esse relógio fica no pulso Muito bonito Logicamente quem comprar tem que levar em uma relogioaria para poder remover a quantidade de elos aqui Que a pulseira dele é bem longa mesmo Então a pessoa que compra leve em algum relogioeiro aí de sua confiança Para poder ajustar a medida do pulso do comprador Beleza pessoal? Então aí mais um modelo aí invicta, super bacana, 100% original O pessoal que acompanha nosso trabalho aqui no YouTube há muitos anos Sabe que a gente não publica, não posta produto falsificado ou réplica, tá bom? Então se você quer comprar um produto original de procedência Sem ter dor de cabeça de receber um produto gato por lebre Aqui é o local certo, tá bom? Entra no nosso canal aí que a gente está publicando sempre as novidades por lá em primeira mão E o nosso WhatsApp se você quiser ver as nossas atualizações no status também É só adicionar o nosso número aí, beleza? Obrigado a todos que acompanham o nosso canal Deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho Para ficar por dentro das novidades em primeira mão Obrigado a todos e até a próxima, valeu!